Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e você está no Pomar Horta e Planta. O nosso vídeo de hoje está muito legal. Hoje eu quero ensinar a vocês uma adubação que deixa o Lírio da Paz assim lindo e florido, saindo novos brotos e com afloração assim. Aproveita, deixa um like aqui no vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e quando for no final desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado a todos e vamos lá para o vídeo. Olha só, esse é meu antúlio mais velho, ele já floriu muito, a floração dele dura muito, ele está até precisando fazer uma limpeza nas folhas, como eu ensinei aqui no canal, fazer a limpeza com café, tem um vídeo aqui ensinando. E esse outro aqui, aquele pequeno que eu mostrei no Lírio da Paz, quem assistiu o vídeo do Lírio da Paz também, viu, ele era bem pequeno, é o Antúrio Mini, mas olha só como está de flores, bem pequenininho e com muita flor. O cultivo dele é muito fácil, eu uso uma parte de terra, cavão, como você está vendo, e chips de coco, ou então musgo, está vendo os chips de coco, porque o Antúrio gosta muito de umidade, tem que manter a terra sempre úmida, para ele poder se desenvolver legal. E a adubação que eu uso, para esse, para o Lírio da Paz, eu uso somente essa torta de mamona, que eu faço, eu mesmo faço também, tem um vídeo aqui no canal. E o Bocache, o Lírio da Paz, eu uso somente esses dois, e ele floresce muito, enche de folhas. E para o Antúrio, não deu muito certo usando só os dois, aí eu comecei a usar farinha de osso, isso aqui é farinha de osso, também é muito fácil fazer. Aí sim, ele desenvolveu mais. E floriu, né? Floriu mesmo, usando farinha de osso, também. O Bocache, tem muita gente me perguntando o que é Bocache. Bocache é um adubo orgânico, que a gente encontra nas floriculturas, até no Mercado Livre também, eu encontrei. Ele é feito à base de arroz, casca de arroz carbonizada, também tem torta de mamona, e outros nutrientes aí, que eu não consigo, a gente não consegue fazer. Eu mesmo não consigo fazer o Bocache aqui em casa, tem que comprar. Eu só faço torta de mamona e a farinha de osso. Aí o que você faz? Você vai medir uma colher de sopa, pode pôr uma de cada assim, ó. Na mistura aqui, e misturar. De Bocache, agora é uma de farinha de osso, e uma de torta de mamona, ó. Essa daqui, assim, essa mistura que eu tô ensinando a fazer a mistura. Aí tem muita coisa pra fazer. Você coloca duas de cada, ou três de cada. Tem que colocar as quantidades iguais, sempre. Depois que você misturar bem, aí... Pra um vaso como esse aqui, grande, ó, tem que colocar duas colheres de sopa. Pra um vaso grande como esse, ó, duas colheres de sopa. É bom você colocar no cantinho, assim, ó, e misturar aqui o substrato. Você colocou uma desse lado, aí você coloca a outra assim do outro lado, ó. E mistura também. Depois é regar pra poder sua planta receber os nutrientes. O antúrio pequeno, não precisa nem ser uma colher dessa cheia. Isso a cada trinta dias. Ó, coloca assim ao redor, no cantinho, ó. E mistura também. Tem que sempre misturar. E regar. Faça isso a cada trinta dias. Mantenha sempre úmida a terra, o substrato. E nunca deixe o antúrio direto no sol. Sempre a meia sombra. Deixa pegar o sol, assim, das oito horas, das sete até, no máximo, nove horas da manhã, que ele gosta. E daí não deixa mais tomar sol. Só mesmo a claridade indireta. E você vai ter esse belo antúrio, assim, sempre em sua casa. Você gostou da dica de hoje? Se você gostou, deixa um like, se inscreva aqui em nosso canal. E compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.